Eu vou te dar um presentinho que eu dei pra minha amiga, que é um batom. Batom da felicidade. Batom da alegria. Eu vou te dar esse batom de presente. Todas as minhas amigas eu dou vibrador de presente. Porque isso eu acho que não pode faltar na bolsa de uma mulher. Porque às vezes a gente tá viajando sozinha, a gente homenageia eles. Porque eles homenageiam a gente também. Então tá tudo em casa, tá tudo certo. E olha, eu como eu casei há pouco tempo, as coisas são complicadas, né? É um fogo que roube. Há momentos que eu... E aí eu falei assim para o Lucas, semana antes do casamento eu falei... Aí ele falou assim, tá altercendo alguma coisa? Eu falei, não, tô nervosa por causa do casamento dele. Você tá me evitando. Eu falei, não, porque eu queria usar o lençol de vermelho, igual a Jade fez quando você vai sair. Aí ele falou assim pra mim, porra, vou ter que decepar o braço. Falei, ah tá, depois que já bagunçou aqui, brincou de cirandinha, quer falar... Eu ainda sou uma mocinha ainda. Claro. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Eu, hein. Olha, a vida não é fácil. Assim, nesses 10 anos de casamento com o Anderson, você optou em não ser mãe? Ou você tentou nesses 10 anos e não conseguiu? Não consegui. Teve uma época que eu optei em não ser, por causa do trabalho, porque eu foquei realmente no trabalho, porque as coisas estavam acontecendo. E eu quis realmente focar no trabalho. E aí chegou uma hora que eu falei, não, agora eu quero ser mãe e ele queria ser pai. E eu não consegui engravidar mesmo. E aí foi quando eu fui tentar fazer inseminação, não engravidei. E agora a gente vai partir para a adoção. Ah, belíssimo. A adoção é sempre o melhor caminho, né? Lindíssimo. Ô, Carol, quando a gente tem uma relação, assim, com o marido maravilhosa, mas a parte sexual dá uma minada. O que a gente pode fazer? Se reconectar. Assim, um dos maiores vilões da contemporaneidade dos casais é a ausência na presença. Sobretudo por causa dos celulares. Você vê muitos casais, por exemplo, jantando, almoçando, cada um com seu celular. A gente está vivendo uma experiência de desconexão. Mesmo que a gente se ame, mesmo que a gente se admire, a gente não está conectado. Então é fundamental que os casais tenham uma experiência cada vez mais conectada. Desligar celular, tirar a televisão de dentro do quarto, ter a experiência de se ouvir, se entender, se conversar. Ouvir respiração, mesmo que não tenha nada o que dizer, mas seu cheiro como é que está, sua pele como é que está. Tem vezes que as pessoas nem lembram qual é o cheiro da pessoa, qual é o tom da pele da pessoa. A gente te incomodava e aí você teve que, não, agora eu vou ter que falar mesmo para dar um jeito, senão a gente tem que partir para a outra. Não, assim tão não. Não, é tão absurdo não. A gente já se irritou, mas não assim de partir para a outra. Só agora mesmo, nessa fase da menopausa. Fora isso não. Teve uma fase que a gente proibiu de levar o celular para a cama. Isso a gente já conversou. Não, a gente não vai mais levar o celular para a cama. Mas de uma fase tão radical não, graças a Deus. Eu também, a gente é bem tranquila, assim. Às vezes o cabaré pega fogo. Nem cabaré de novo, tem que fazer isso. Porque assim, essa fase que a gente está, eu acho que é a pior fase, que é a fase do conhecimento. Que é o primeiro ano de casamento. E aí, eu quando eu resolvi casar, eu entendi que casamento, você não vai fugir na primeira guerra. Você tem que ir com tudo. Porque assim, se você não tiver preparado para os percalços da vida, você não está preparado para nada. Ainda mais que quando você é o primeiro ano, porque assim, você estava acostumada a morar sozinha. Você tinha a sua casa, o seu guarda-roupa, o seu banheiro. Tudo era do seu jeito. E agora você tem que dividir. E a gente não quer dividir. A gente quer do nosso jeito. Ainda mais a gente que trabalha, a gente tem a nossa vida, o nosso dinheiro. A gente não depende dele para nada. Dá satisfação. Não tem que dar satisfação. É a pior coisa. É, para mim também era. Vai aonde? Não interessa. A gente tem vontade de falar isso, né? Onde você vai? Não interessa. É isso que a gente tem vontade de falar. O que você fez? Não interessa. E aí, às vezes, eu não tenho vontade de perguntar em nada. Eu não tenho vontade de falar isso. Mas não é. Casamento não é. O Lucas reclama que às vezes eu não indivíduo algumas coisas. De trabalhar. Ele, pô, você me falou como é que foi seu dia. Eu estou aqui contando as coisas para você. Aí eu falei, Lucas, desculpa, marido. Eu tenho uma paciência porque a vida toda eu fui muito livre. Então, quando você se vê, tipo assim, dando uma satisfação. Ah, vou ali com as minhas amigas. É uma coisa que não é nada, mas a gente tem que comunicar. É diferente.